Eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. Em decorrência de tudo o que aconteceu. Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi pra tentar me salvar da morte. E aí eu não vi a confusão, não vi a música parar. Ninguém avisou nada. Eu só vi que cruzou uma multidão na minha frente, que veio da pista lá de baixo. E aí eu me atinei em correr, porque eu achei que fosse briga. Quando eu corri, eu caí na frente do bar da madeira, do principal ali. Voltei porque eu queria buscar as minhas amigas. E um homem todo de branco, eu acho que foi Deus na hora, meu anjo da guarda, eu não sei dizer. Parou desse meu lado direito e disse, tu não vai. E me puxou em direção à porta. Eu corri novamente em direção à porta, no caso, a porta da entrada. E quando eu cheguei na porta, eu caí. Já tinha bastante gente ali. Então, nesse momento que eu caí, foi aí que eu vi que era fogo. Porque eu senti os meus braços queimar. Era muito, muito, muito calor. E o cheiro muito forte. E aí eu estava com o vestido, tomara que caia. Puxei meu vestido. Isso, caí ajoelhada, né? Puxei meu vestido. Fiz assim. Eu rezei. Eu pedi para Deus que eu não queria morrer ali, porque eu achei que eu ia morrer ali. E pensei na minha família. E, quando eu virei, eu bati com o meu braço na porta. Então, eu sabia que eu estava na porta. Eu tirei a sandália do pé esquerdo. E, quando eu fui tentar tirar a sandália do pé direito, me puxaram para fora. E a sandália ficou presa no meu tornozelo. Quando me tiraram para fora, me colocaram na parte de baixo ali. E eu não enxergava muita coisa, porque os meus olhos estavam embaçados, por causa da visão embaçada, por causa da toxicidade da fumaça. Então, um dos guris que tinha ido junto conosco, quando deu a confusão, ele já tinha saído. E, quando me viu, me pegou no colo. O outro amigo dele estava cruzando na rua e me levaram para o hospital. E aí, eu pedi para ele, consciente e tudo, ele gritava bastante para eu não desmaiar, não dormir. Ele me batia no rosto também para eu não desmaiar. E aí, eu falei para ele, você liga lá para a casa, diz que pegou fogo na boate e que você está me levando para o hospital. E, graças a Deus, aquele dia, eu dei o número da casa dos meus tios, que eu morava em Santa Maria, e não dos meus pais em Alegrete. E ele, eu lembro que ele gritava muito no telefone de desespero quando falou com os meus tios. O incêndio foi dia 27, né? Na quinta-feira, eles passavam os boletins para o meu pai e para a minha irmã, que é um na CTI, receber os boletins. E, naquele dia, a equipe médica chegou e perguntou para o meu pai se nós tínhamos alguma religião. Meu pai falou que nós éramos católicos. E ele falou, então, só Deus agora, porque a medicina já fez de tudo. E dor é isso. Dor não é fazer um vídeo e chorar. Dor é passar esses oito, quase nove anos, o que eu passei lá dentro, o que eu passo na minha pele, o que eu passo andando na prótese, me machuca. Isso é dor. Dor é quando eu me olhei muito tempo no espelho e chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti